Alô, alô, galera do YouTube, tudo certinho por aí? Estamos aqui, né? Sempre aqui pedindo pra você se inscrever no meu canal e se inscrevendo no canal, não se esqueça de clicar no famoso sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos, tá certo? Outubro em outubro, mês de Libra. É, Libra que representa a sétima casa astral, o signo do casamento e também do descasamento. Porque sob a influência de Libra, da sétima casa astral, os signos se casam com facilidade, mas podem também se separar com facilidade. Principalmente os signos opostos. Ares com Libra, Touro com Escorpião, Gêmeos com Sagitário, Câncer com Capricórnio. Bom, mas o astral agora promete harmonia, promete equilíbrio, conciliação, menos brigas, né? As pessoas vão pensar um pouco mais antes de falar, antes de tentar agredir com palavras esta ou aquela pessoa. E o outro grande acontecimento astrológico de outubro é a entrada de Júpiter, o planeta da sorte e da expansão, no dia 10, no signo de Escorpião. Uma influência muito poderosa, hein? Escorpião, signo do mistério, das grandes transformações e também da sexualidade. Essa mudança, essa entrada de Júpiter em Escorpião vai mexer com o astral de todo mundo. Principalmente de nós, escorpianos, que a gente vinha carregando pesadamente Júpiter no nosso inferno astral, tá certo? E vamos, então, conferir o seu horóscopo de outubro. Leão. Amor. Olha aí, Leão, vai ser fácil se aproximar, né? Puxar assunto e encantar os outros com o seu bom papo e simpatia. Vênus vai proteger e estimular os seus contatos amorosos na segunda quinzena. Conversas descontraídas e descobertas de afinidades podem carimbar o seu passaporte para o território da felicidade, na conquista e também no romance. E na vida sexual? Aí será melhor investir na espontaneidade e evitar cobranças, viu, Leão? Já a partir do dia 22, não faltará sintonia com a pessoa amada. Família e amigos. Ótimas notícias para o convívio com os parentes, hein? Especialmente a partir do dia 10. Júpiter revela que o seu ninho vai irradiar boas energias. Ao mesmo tempo, o relacionamento com os familiares ficará mais alegre. Na vida social, você pode até conquistar novas amizades, Leão. Trabalho e dinheiro. Pode se destacar com vendas, marketing, encomendas, produtos e serviços voltados para o público feminino. A grana vai concentrar atenções, sobretudo até o dia 21. Controle com mais rigor as suas despesas e evite comprar por impulso, viu, Leão? Ou vai correr o risco de ficar no vermelho e passar por uns perrengues daquele, hein? Gostou? Então compartilhe com a sua amiga ou com o seu amigo de Leão, beleza? Um beijo, um abraço forte. Saúde e sorte para você em outubro, Leão. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto